Leite Amarelo Me livre tudo que eu quis No meu país Onde eu vou Vejo a raça Forte no sorriso da massa Na força desse grito que diz É meu país Leite Amarelo Sou daqui Sei da garra De quem encara o peso da barra Vestindo essa camisa feliz Do meu país Tudo bom Tudo belo Tudo azul e branco Verde e amarelo Toda natureza condiz Com meu país Verde e amarelo Verde e amarelo Só quem leva no peito Esse amor, esse jeito Sabe bem o que é ser brasileiro Sabe o que é? Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Bom no pé Bom no pé Deito e rola Ele é mesmo bom de samba e de bola Que beleza de mulher que se vê No meu país No meu país É Brasil É brazuca Esse cara bom de papo e de cuca Tira o meu chapéu Peço o bicho Pro meu país Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Boto fé, não me iludo Nessa estrada ponho o pé, vou com tudo Terra firme, tudo que eu quis É meu país É Brasil, é brazuca Esse cara bom de papo e de cuca Tiro o meu chapéu, peço o bicho Pro meu país Vente, amarelo Vente, amarelo Vente, amarelo É a camisa que eu vi Vente, amarelo Azul e branco também Vente, amarelo É Brasil, é brazuca Vente, amarelo Vente, amarelo Boto fé, não me iludou Nessa estrada ponho o pé, vou com tudo Vente, amarelo